Este vídeo tem o apoio cultural de Papão Lanches, seu ponto de encontro, Rua Padre Gailac, 25 no Centro, Fred e Embalagens, descartáveis, festas e presentes. Estamos hoje aqui na FUPAC para falar da quarta semana de psicologia aqui dessa faculdade. Quem está aqui ao meu lado é a Melissa Fioravante. Ela é professora e também supervisora clínica da faculdade. Melissa, fala para a gente qual é o objetivo dessa semana de psicologia. Olá, tudo bem? Então, esta semana, a quarta semana de psicologia, o nosso tema é psicologia e atualidades. Toda semana de psicologia, não só na nossa como em outras faculdades, ela tem por objetivo integrar os alunos junto com outros profissionais. O que acontece? Embora a gente tenha uma faculdade com cinco anos, e muita gente acha que cinco anos é muita coisa, a gente não consegue abarcar todo o conhecimento que a gente poderia estar mostrando para os nossos alunos. Então, nós utilizamos essas semanas para estar trazendo conteúdo, conteúdo atual, profissionais de destaque no mercado, psicólogos que estão fazendo pesquisas e que muitas vezes, no dia a dia, na sala de aula, a gente não consegue trazer esse conteúdo. Então, é uma forma não só de integrar os alunos, mas também atualizá-los. Cada semana, como aconteceu o ano passado, a Semana da Psicologia falou sobre psicologia e violência, as várias facetas da violência. Esse ano, a gente vai trazer sobre psicologia e atualidade. Acho que vai estar bombando. A psicologia tem vários ramos, né? Psicologia de consultório, psicologia nas empresas. Essas várias áreas dentro da disciplina vão estar presentes também na semana? Sim, sim. Claro que a gente não consegue abarcar tudo, né? A gente tem psicologia clínica, educacional, do esporte. Então, o nosso objetivo esse ano foi trazer o que muito mais de novo está sendo falado no campo da psicologia. Por exemplo, a gente vai trazer uma área da psicologia clínica, mas é uma área que pode ser assistida com cães. Ou seja, a utilização de cães no tratamento de alguns transtornos, né? Nós também vamos estar falando sobre psicologia e espiritualidade, que é um tabu para muita gente. Como a gente pode falar de espiritualidade no consultório ou de alguma forma no campo da psicologia? E aí está vindo uma super profissional para falar que é possível, sim, estar discutindo esses dois campos de maneira conjunta e ética. Junto com isso, a gente também vai estar falando, né? De programação neurolinguística, a famosa PNL, que ainda tem muita gente aí com dúvida do que seja isso. E mais do que isso, a gente vai estar trazendo um profissional para falar das dificuldades que ele sofreu e como ele ultrapassou essas dificuldades, né? Como que ele superou as dificuldades, que é um psicólogo, que se formou aqui, olha, eu fico até emocionada em falar, que se formou aqui e que ele tinha necessidades especiais. E ele vai falar da dificuldade dele e como ele pulou, né? Superou essas adversidades. Vai vir ele e a mãe dele, que também é psicóloga, que escreveram um livro e que daqui a pouco, ó, eles vão colocar o nome do livro aqui embaixo para ficar todo mundo muito curioso. E esse aí, vamos fazer parte da programação, né? E quem está assistindo a gente aí, mas não é aluno aqui da FUPAC, pode participar também? Claro que pode. Olha só, quem não é aluno, né, mas já é profissional ou é aluno de outras instituições, pode participar sim. Não tem o menor problema. Os nossos alunos, nós temos uma comissão aqui na FUPAC que fica de segunda a quinta até semana que vem, porque depois já começa o evento, né? Entre 8h10 e 8h40, 8h10 e 8h40 da noite, ok? Para receber os inscritos, são 40 reais, você tem direito a todas as atividades que incluem palestras noturnas e as oficinas. As pessoas têm direito a 4 oficinas. Mas olha só, tem muita gente fazendo inscrição e o número de oficinas, assim, o número de pessoas nas oficinas é limitado. Então, se as pessoas deixarem muito para a última hora, o que vai acontecer? Ela pode não conseguir fazer a oficina que ela quer. Então, a gente está sugerindo que tentem fazer o máximo, mais rápido possível as suas oficinas, as inscrições, para não chegar na última hora e não fazer a oficina que quer. Vale certificado também, né? Quem participar vai ter o certificado. Sim, vai ter o certificado. Deixa eu só colocar uma coisa que eu não tinha falado. Para as pessoas que não são alunos, né, ex-alunos, profissionais, também podem estar fazendo somente a palestra, ok? Vocês podem entrar na página do nosso evento, 4ª Semana de Psicologia FUPAC, o BAC, que está no Facebook. Que todas as informações sobre, ah, eu quero fazer a semana, mas eu só quero fazer uma palestra, a gente também tem essa possibilidade. Apenas para alunos de outras instituições e profissionais. Então, Melissa, eu quero abrir o espaço para você convidar o pessoal, falar que dia que vai ser, os horários que vão acontecer. E convidar as pessoas a participarem dessa Semana de Psicologia aqui na FUPAC. Tá ótimo. Então, olha só, psicólogos, alunos, ex-alunos, profissionais da Psicologia de áreas afins, a gente está convidando vocês para participar dessa semana que está brilhante. É a 4ª Semana de Psicologia FUPAC, o BAC, e o tema é Psicologia e Atualidades. Vai acontecer no dia 25 a dia 28 de setembro, a partir das 19 horas. E a gente espera todos vocês. Melissa, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso no evento. Eu sou o Juliano Oliveira, as imagens são de Gerson Pinheiro, para a TV Uai. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanche, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços self-service sem balança. Vem para o Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito, aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexta e sábado até as 6h da manhã, domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25. Telefone 3532-1495. Venha conhecer a Fred Embalagens. Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes. Vendemos no atacado e no varejo. As melhores marcas do mercado, com entrega grátis. Nas compras acima de R$ 100,00. Estacionamento Fácil, em frente a Fiat. Avenida Beira Rio, 1751 Fone. 3531-4527. A Web TV Uai está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br.